Tops da Ruchadeira Faz um pitch, pá Deixa eu ver zero Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o piscinho no peito A novinha tá ligando, é um tal de bed, bed Tu faz o pix, que mete, mete Tu faz o pix, que mete, mete Tu faz o pix, que mete Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o piscinho no peito Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o piscinho no peito Mota assim, 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 Mota assim Obrigado.